Em certos dias em que penso em minha gente E sinto assim todo meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Como um desejo de eu viver sem me notar Quando eu passo o meu subúrbio Eu muito bem vindo de trem, de algum lugar E aí me dá como inveja dessa gente Que vai em frente sem nem ter com quem contar São casas simples com cadeiras na calçada E na faixa escrito em cima que é um lar Pela varanda, flores tristes e baldia Como alegria que não tem onde encostar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito que eu não tenho como notar E eu que não creio Peço a Deus por me achar É gente humilde Que vontade De chorar É gente humilde E aí me dá uma tristeza no meu peito E aí me dá uma tristeza no meu peito E aí me dá uma tristeza no meu peito